o 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 Basta duro contra de outro, se trata de relacionar com o accidente pisado aqui em Cotomo Lugar, um accidente seguro, frontal. Daí é um material, basta grande mesmo, se trata de que a polícia tem um full caminho aqui será. Dois veículos, basta quebrar de um accidente aqui, um Suzuki Swift famosa com um Nissan March envolvido em um accidente forte aqui na Seropita. Se tem imagina, no momento é através de macio.com, assine-me as duas misérias por instalar-nos a câmara. Passe-se de novo imagina Ford Seropita, se trata de relacionar com um accidente, basta pisar para tomar nota que tem várias pessoas heredadas em um accidente aqui. Um dia está, dois pessoas, sorry, dois pessoas está seriamente heredadas, se que pone que ambulância está chegando com suma urgencia para esse sitio. No momento é aqui, a ambulância solicita, o que está é departamento forensico de corpo policial, passando bem saca por trás de um accidente pisado aqui. No momento é preciso de ambulância, a ambulância acaba de chegar aqui, onde o paramedico de viaja vai baixar, passando bem brindando assistência. Médico de viaja vai baixar no fim de semana de tanto um Nissan March e, possivelmente, este mostra um Suzuki Swift, mostrou um, confirmar-se aqui 100%, deve-conocir para uma distância para nos troba a autoridade, se não trabalha no momento é aqui. Mais ambulância acaba de chegar no sítio, de dois ambulantes. Depois de uma nota, saída de dois unidades de ambulância acaba de precisar no sítio. Então, a paciência vai brindar assistência médica. Estão envolvidos de um acidente sério aqui na Seropita e o policial vai assinar a investigação para determinar o que aconteceu. O que aconteceu? A CIDADE NO BRASIL Que viajo aqui na Ciro Pita Polícia deveria chegar aqui Para fazer as investigações necessárias Para determinar o que causa do acidente Onde eram dois Mogollas Aqui na varia frontal contra os outros Um march e um Swift Autocombustivar E eu tenho um nissan March Beige também Envoluído no acidente Pisa aqui na Ciro Pita Se você está em uma máquina através de Mascos.com, uma nota de duas unidades de ambulância estão presentes aqui no meu lugar, enquanto que o Mascos está na caminha, tem uma unidade de rescate de bombeiros, estão presentes no lugar, na zona de porta-auto, tem gente que peca seriamente em um veículo, é de três unidades de ambulância que está apresentando no lugar, está chegando aqui, é de três unidades de ambulância, seguro um acidente, basta pisar com várias pessoas de um acidente sério aqui na Serralpita. Mientras a polícia está aparecendo com o testigo, então o testigo não evolui de um acidente aqui. Enchesam em Baus sociais nos hjulbarem.com, wenn você conhece alguma coisa assim, um acidente, para dar uma nota, seguro de três unidades de ambulância e veja que essa é a situação basta seriamente que você está tomando lugar aqui na Serra Pita Achei agora? Achei agora? Tomem aqui na nota online e vai mais notícia.com Achei agora? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.